Estamos aqui no Ministério do Desenvolvimento Regional com o ministro Gustavo Canuto, com o deputado Carlos Felipe, tratando da barragem do Lago de Fronteiras, que é um pleito histórico da região de Crateus, atende tanto ao Ceará como atende também ao Piauí e trazemos aqui boa notícia que o ministro vai levar a vocês. Comunidade de Crateus, prazer poder falar com vocês, a todo o estado do Ceará, o guardador da bancada, o deputado Domingos Neto, o deputado estadual, Carlos Felipe, é um prazer, é uma boa notícia. Sexta-feira agora, passada, fizemos um repasse de R$ 5.770.000 ao Denox para que pudesse pagar as faturas em abertas do consórcio que está executando a barragem do Lago de Fronteiras. Isso permite que o consórcio se execute pelo menos por mais 30 dias, até que a gente possa garantir mais recursos e essa obra tão importante não seja paralisada. Esse é o objetivo do governo federal, este é o objetivo da bancada do Ceará. O deputado Domingos Neto sempre, quando pode, relembra a importância dessa obra e muito desse recurso já foi obtido justamente por uma gestão ativa e presente do deputado. Então a comunidade de Crateus, fiquem tranquilos, o MDR está preocupado com a execução da obra, ela está garantida pelos próximos 30 dias e iremos atrás dos recursos adicionais para que ela possa ser finalizada o quanto antes e traga o benefício que todos esperam. Saio daqui, ministro, levando essa mensagem também ao ministro da Economia para conseguir já o recurso até o final do ano e vamos juntos garantir que no orçamento e aí na nossa missão como relator esteja previsto com garantia de recurso, inclusive tornando em orçamento impositivo ao Lago de Fronteiras no orçamento do 2020. Maravilha. Isso que a gente espera. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado. Vamos juntos. Vamos juntos. Tá. Contamos com você. Estamos juntos.